O caminho estreito e o caminho largo Uma parte do sermão da montanha Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso sermão da montanha Entre pela porta estreita A porta e o caminho largo terminam em morte Muitas pessoas andam por esse caminho, pois parece mais fácil A porta e o caminho que leva para a vida são estreitos Apenas alguns poucos conseguem encontrá-los